Fala pessoal, beleza? Bom pessoal, tempinho de frio, muita gente tá usando aí os aquecedores, principalmente os aquecedores elétricos e uma das principais dúvidas é em relação ao seu consumo. Será que se eu, por exemplo, ficar com ele ligado a noite toda aquecendo ali o meu ambiente eu vou gastar muito no final do mês? Então pra isso pessoal, super simples de você resolver, fazer essa conta aí, você vai precisar acessar esse site aqui, vou deixar ele na descrição do vídeo, se você quiser acessar, tá? Tá vendo? Ele vai estar aqui na descrição. Aí você vai fazer o seguinte, ó, todo aquecedorzinho ele tem, eu vou até virar aqui pra vocês, ele tem aqui pessoal escrito a potência dele, tá vendo? A maioria desses aqui portáteis é 1500 watts, esse modelinho A08 da Mundial é 1500 watts, a maioria tem esse watts aqui, tá? Então a gente guarda essa informação aqui, ó, 1500. Lembrar pessoal, que os aquecedores ele tem potências, né? Por exemplo, se eu usar ele aqui no máximo, eu tô usando os 1500 watts. Se eu colocar na temperatura 2, que não é tão quente, que é a metade, vamos dizer assim, então eu vou usar a metade de 1500, tá? Então aqui eu tô usando 750 watts, eu tô economizando. Tá quentinho, mas não tá tão quente quanto aqui, então eu sempre indico você usar aqui, tá? Sempre as temperaturas mais baixas, então aqui consome a metade, 750 watts. Aqui consome os 1500, mas geralmente não chega a 1500, tá pessoal? Se você pega aparelhos que medem aí, chega a menos, chega a 1100, tá? Mas vamos considerar a etiqueta dele, 1500, tá? Então se a gente for usar ele na temperatura máxima, 1500, por exemplo, 1500 watts, presta atenção que ainda a gente não colocou algumas informações. Vamos colocar aqui que a gente vai usar 8 horas por dia, noite toda. A gente vai ficar com ele ligado, tá? Durante 30 dias. Aí a gente vai precisar do preço, da tarifa do nosso estado, tá? Do quilowatts. Eu peguei aqui por cima, pessoal, porque isso varia bastante, tá? 0,92, tá um pouco caro aqui em São Paulo, tá? Mas isso varia, tá? Tem variações de horas, tal. Mas vamos arredondar aqui pra 0,92. Tá? Tem lugares que é mais barato, tem lugares que é mais caro. Então se eu for usar ele na potência máxima 8 horas por dia, durante 30 dias, por exemplo, que é difícil fazer isso, né? Eu vou gastar 331 reais, tá? Mas é difícil essa situação. Vamos imaginar aqui que eu vou usar, então, apenas 2 horas por dia. Então já cai pra 82. Fica mais tranquilo. Mas como eu falei, aqui é muito quente, cara. Aqui já é o suficiente. Então a gente diminui pra 750 watts se a gente usar na segunda opção. Então se eu usar 2 horas por dia, durante 30 dias, uma tarifa até que carinha, eu não vou gastar muito, tá? 41 reais. É o tempo suficiente pra deixar o ambiente quentinho, até menos, tá? Tem gente que deixa apenas 1 hora nessa temperatura aqui, que vai usar só a metade. Você vai ter 20 reais no final do mês. Então é uma questão de consciência, pessoal. Não é que ele gasta muito. Gasta muito se você deixar muito tempo ligado, tá? Quem vai deixar 8 horas todos os dias? Porque não é todos os dias que vai fazer o frio, né? Então se você deixar, por exemplo, na temperatura 2, né? Essa daqui. Apenas 8 horas aqui, ó, por dia. E você usar ele somente em, sei lá, em 10 dias do mês, você tem 55 reais pra você dormir tranquilo, aproveitar. Entendeu? Então não consome muito, na minha opinião. Só consome pra aquela pessoa que quer ficar com ele ligado totalmente aqui no máximo o dia todo, a noite toda, durante todos os dias do mês. Aí você vai ter uns 300, 400 pau de consumo, tá? Mas se você usar com consciência, você gasta 20, 50 reais no final do mês. Ok? Tá dado o recadinho, pessoal. Espero ter sido claro. Se inscreva no canal, deixa o seu like. Um forte abraço. Falou!